A gente começa, né, sempre falando do setor policial e eu confesso que eu fico triste quando tem que noticiar isso, viu? Mais um caso de violência contra a mulher. Eu não sei o que passa na cabeça. O relacionamento é difícil? É. Viver com uma outra pessoa é difícil? É. Mas é preciso ter paciência, sabedoria e saber dar um passo atrás, sabe? Mas não, parece que o povo gosta mesmo é de se estapear, de promover o barraco. Que que é isso, hein? Os detalhes com ele, o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, diariamente a gente vem relatando aqui casos de ocorrência relacionado à violência doméstica que vem acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E ontem, mais uma vez, mais uma violência doméstica registrada aqui na nossa cidade. Dessa vez, uma mulher procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas para registrar, então, esse fato. Segundo ela, ela era casada há nove anos com o seu ex-marido e há seis meses eles estão separados. E ontem, ele foi até a residência dela. E aí, o que acontece? Ela seguiu a sua vida, ele também seguiu a vida dela. E claro, né? Que quando tem um término de relacionamento, o conselho é cada um seguir para o seu lado, cada um continuar a sua vida. E ela continuou a vida dela. Mas ontem, o homem foi até lá, pegou o celular dela e viu uma mensagem no celular trocada com outro homem. Ele ficou bravo, acabou pegando o celular ali, acabou ameaçando ela. E ela com medo de que isso poderia virar aí uma possível agressão, porque inclusive ele ameaçou o segundo boletim de ocorrência a ela. E aí, ela procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento, registrou o boletim de ocorrência e pediu também uma medida protetiva. Vale lembrar, Israel e a todos que acompanham o TVC agora, que as medidas protetivas, os índices de medida protetiva aqui em 3 de agosto têm crescido, porque automaticamente a violência doméstica também cresceu e cresceu e muito aqui no nosso município. E você mulher que está sendo ameaçada, você mulher que está sofrendo algum tipo de agressão, vale lembrar que você deve procurar a Delegacia, deve registrar o boletim de ocorrência e se possível, se chegar a este caso, fazer então o pedido da medida protetiva. De acordo com a delegada da Dan, esse índice, como eu disse, de violência doméstica tem crescido, mas a polícia tem combatido, tem ido a fundo e tem procurado prender esses indivíduos que praticam esse tipo de agressão aqui na cidade de 3 de agosto. Ontem, infelizmente, como eu disse, mais uma agressão contra uma mulher aqui na nossa cidade. Eu volto com você, Estúdio Israel. Estúdio Israel.